O balanço é um mundo particular para o Arthur de 10 anos. Aqui se sente à vontade e calmo. Ele tem autismo. Antes da pandemia, tinha uma rotina cheia de atividades. Ele antes estudava à tarde e fazia as terapias pela manhã. Hoje, com praticamente nada de escola e poucas terapias, a gente notou claramente essa alteração no comportamento do Arthur. Com isolamento social, a mãe conta que muitas vezes o filho olha pela janela, vê os brinquedos, quer descer e não tem como. Em situações assim, precisa muita conversa, insistência e estratégias para ele se acalmar. De acordo com os psicólogos, manter a rotina é extremamente importante para evitar a agitação. Por exemplo, se antes da pandemia a criança tinha o hábito de brincar num determinado horário no parquinho, mesmo que esse local seja fechado por conta do isolamento social, uma atividade parecida que agrade essa criança deve ser realizada dentro de casa, no mesmo horário. Se a criança tinha horário para acordar, fazer as refeições, tomar banho, ir para a escola, então readaptar essas atividades, mas de modo que esses horários também sejam cumpridos. No caso das crianças que estão no espectro, dentro do possível, manter também as terapias em casa, até de preferência, também pode ajudar bastante na reorganização dessa rotina. A terapia tem um papel muito importante nesse processo, só que infelizmente nem todos os planos de saúde ou políticas públicas dão condições para isso. E agora tudo se soma à suspensão de muitas atividades por conta do isolamento social. Desde a terapia comportamental psicóloga, como terapia ocupacional, fono, musicoterapeuta, ecoterapia, infelizmente a criança não consegue fazer tudo, em virtude do financeiro, ou então porque não está disponível, não tem horário na agenda. Então a gente, pais, tenta fazer algumas estratégias de atividades em casa, de uma forma ou de outra, ir a parque em plena pandemia, né? Então realmente são estratégias para eles não entrar num surto. Em alguns casos, de autistas mais graves, uma adequação na medicação também pode ajudar. Em alguns casos, é importante sim a gente reavaliar junto do médico a necessidade de ou acrescentar uma medicação, ou aumentar a dosagem de alguma medicação. Dia 2 de abril é o dia mundial de conscientização do autismo. A data lembra e conscientiza sobre direitos daqueles que possuem diagnóstico do transtorno do espectro autista. A doença atinge mais de 2 milhões de brasileiros e 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Empatia, ajuda, solidariedade, sempre são bem-vindos. Não apenas no mês de abril, mas sempre.